Oh, 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 oh Mina, que se amarra em putaria Não tá fingida, xereca Eu vou te botar, 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 botar Pra mamar Vou te botar, 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 botar Pra mamar Vou te botar, 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 botar Com vontade, de me dar Quando eu te boto, fica reclamando Tá com vontade de me dar, olha de bom pra ficar reclamando Uh, 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 então, então, bem-mampana Uh, 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 então, então, bem-mampana Ela com seu jeitinho, me grumi, louca, profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Hoje eu vou gozar na sua boca Piranha, tu tá louca, piranha, tu tá louca Hoje eu vou gozar na sua boca Piranha, tu tá louca, piranha, tu tá louca Vou jogar leitinho na sua boca Piranha, tu tá louca, piranha, tu tá louca Vou jogar leitinho na sua boca Piranha, tu tá louca, piranha, tu tá louca Piranha, tu tá louca, piranha, tu tá louca DJ, tá com ele, é nórdia, é nóis que eu creio Pra quem trabalha é muito dinheiro, trabalha porrada Porra, 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 porra Mina, que se amarra em putaria Não tá fingida xereca Eu vou te botar, 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 botar pra amar Eu vou te botar, 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 botar pra amar Eu vou te botar, 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 botar pra amar Tá com vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Tá com vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Uh, 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 uh E não me comprei manvana Uh, 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 uh E não me comprei manvana Era com seu jeitinho negro ehou cá profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Hoje eu vou gozar na sua boca Piranha tuta louca Hoje eu vou gozar na sua boca Piranha tuta louca Vou jogar reitinho na sua boca Piranha tuta louca Piranha tuta louca Vou jogar leitinho na sua boca Piranha tuta louca Piranha tuta louca Piranha tuta louca Tá muito louca Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado